Este é um vídeo de fisiologia sobre o sistema complemento. Por definição, ele é um sistema defensivo formado por mais de 30 proteínas produzidas pelo fígado e encontradas circulando no plasma sanguíneo e dentro do tecido por todo o corpo. Ele tem a função de destruir micro-organismos, provocando fagocitose, citólise e inflamação. Além disso, também impede danos excessivos aos tecidos do corpo. As proteínas, a maioria são derivadas de um fragmento de letra C enumeradas. Elas são inativas e, quando ativadas, elas são clivadas em fragmentos A e B. Outras proteínas são os fatores B, D e P e todos atuam em cascata. Vamos falar um pouquinho das vias. Então, a gente tem três vias conhecidas. A primeira via é a via clássica e ela é ativada por anticorpo, normalmente pelo IgG, mas também pelo IgM. Então, o IgG, ele se liga ao micro-organismo e aí tem a fixação do micro-organismo com essa imunoglobulina e ativa o C1. Esse C1, ele ativa proteases RS que clivam o segmento C2 e C4, ativando o C3. E aí, se eu falo, se você quiser decorar alguma coisa que eu não acho necessário, grava o fragmento C3. Já a via B é a via alternativa. Nela, você não tem interação com a imunoglobulina. A interação é diretamente com o micro-organismo, que ativa fatores B e D da membrana plasmática, ativando o C3. E a terceira via é a via da lecitina. Nela, os macrófagos, que vão ser o principal fator. Então, o cimacrófago, ele digere o micro-organismo, liberando substâncias que estimulam o fígado a produzir a lecitina. A lecitina, ela vai se ligar aos micro-organismos e vai ativar o C3. Após a ativação do C3, o que a gente tem? A formação de dois fragmentos, o C3A e o C3B. O fragmento C3B, ele se fixa no micro-organismo e ele causa uma opcionização, que é uma marcação, o que faz promover a fixação de um fagócito e intensificar essa fagocitose. O C3B também, ele cliva o fragmento C5, transformando ele em C5A e C5B. O C5A, ele se combina com o C3A e se liga aos mastócitos, provocando a liberação de estamina, o que aumenta a permeabilidade vascular na inflamação. E o C5A, sozinho também, ele atrai fagócitos para o local da inflamação. Além disso, o C5B, ele se liga a fragmentos C6, C7, depois a C8 e C9, formando o complexo de ataque à membrana, conhecido como MAC. Esse complexo, ele é cilíndrico e se insere na membrana do micro-organismo, causando uma citólise, rompe a célula e extravasa o líquido citoplasmático. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha.